A gente se esconde ao deixar-nos distanciar Quando você for eu vou e se voltar volto também Para a lua só nós dois, sem precisar de mais ninguém Para a lua só nós dois, você é algo assim É o começo e o meio, uma história sem fim Você é tudo pra mim É o começo e o meio, uma história sem fim Você é você e mais ninguém E mais ninguém É o começo e o meio, uma história sem fim Eu vou ser e mais ninguém E mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém Mas quando a gente se enrola, se enrola até a raísca Mas quando a gente se esconde, rola até a justiça Para a lua só nós dois, sem precisar de mais ninguém Para a lua só nós dois, você é algo assim É o começo e o meio, uma história sem fim Você é você e mais ninguém É o começo e o meio, uma história sem fim É esse que trova?